O Bloco Afro Ilú Obademin abre oficialmente o Carnaval de São Paulo. O Ilú é um dos blocos mais tradicionais aqui da capital paulista, com quase 20 anos de história. São cerca de 400 mulheres numa bateria com alfaias, jembes, agogôs, xequerês, dança e vozes. O repertório tem cantiga para os orixás e composições escritas pelas próprias integrantes. Todos os anos o bloco celebra o legado de mulheres negras. Figuras como Elza Soares, Lia de Itamaracá e Sueli Carneiro já foram homenageadas. O enredo de 2024 é Irubim, família Franco Marielle. Irubim é uma palavra do Iorubá que significa semente. Então esse tema celebra a memória de Marielle Franco e honra a família dela que continua cuidando desse legado. O Ilú Obad é um verdadeiro espetáculo de cores, de energia e de muita resistência também. E eu estarei lá cantando ao lado dessas mulheres, tenho muito orgulho de fazer parte desse quilombo urbano. Gratidão, mulheres do Ilú Obad, por essa caminhada juntas, é uma honra. Então eu convido você que está aqui em São Paulo a viver esse momento tão especial junto da gente. Vamos conferir agora um pouquinho do que é a energia desse bloco. Sente só. O Ilú Obad, por essa caminhada juntas, é uma honra. O Ilú Obad, por essa caminhada juntas, é uma honra. O Ilú Obad, por essa caminhada juntas, é uma honra.